Fala meus! Cheirosos! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já estão vendo, tem a presença ilustre aqui hoje da Gabi. A Gabi. A Gabi. A Gabi. Fala pra eles, o que você veio fazer aqui hoje nesse vídeo? Hoje eu vim desvendar um mistério mais misterioso, da misteriosidade desse planeta, que é os 10 perfumes que mais enlouquecem as mulheres. E hoje eu vou falar deles. Ó, vocês viram aí, né? Esse tema aí é babadeiro pros homens que estão aí procurando perfumes pra enlouquecer a mulherada, na balada, na noitada, no encontro. Vocês precisam escolher os perfumes assertivos. Então, de toda a minha coleção, antes da gente começar, eu falei pra Gabi escolher 10 perfumes que ela mais gosta quando eu passo, que ela fica doida, enlouquece mesmo quando eu passo, e até tem segundas intenções também, às vezes, né? Às vezes, né? Olha que pecado! Tudo eu passo no ele. Aí ela foi, escolheu os perfumes e já estamos com eles aqui separadinhos. E ela vai dar a opinião dela, sincera, sobre cada perfume desse que ela escolheu, o porquê que ela gosta quando eu passo. Então ela vai falar a experiência dela quando ela sente, quando eu passo o perfume e eu vou complementar alguma coisinha pra poder ajudar. Tá preparada? Tô, vambora. Vambora? Então, vamos lá. Escolheu o primeiro aqui. Deixa eu escolher. Não, você escolhe. Não, pode ir. Qualquer um que é bom pra mim. Ah, mas eu vou começar com esse aqui. Ó, um desses que ela escolheu, eu não vou colocar de top 1, de top 10, não. Eu vou colocar tudo embaralhado mesmo, mas aí depois, no final, ela vai falar o top 10 pra vocês, de todos eles, tá? Então vamos começar aqui com o The One ou The Parfum da Dolce & Gabbana. E aí? O que você tem pra falar dessa joia da Dolce & Gabbana? Misericórdia. Bom, a primeira vez que eu participei aqui do vídeo com ele aqui no canal, eu falei desse perfume aqui, eu fiquei até com vergonha na hora que eu falei, eu falei desse perfume aqui, ele é a nossa. Falei muito bem dele, porque, cara, quem já sentiu esse perfume aqui, eu ia pegando as manias dele, cara, assim, quem já sentiu o cheiro desse perfume aqui, sabe o que eu tô falando. E o homem que tem, sabe o que eu tô falando também. Meu filho, se você for num lugar com esse perfume aqui, você não vai entender o que vai acontecer. Parece que você vai passar, as mulheres vão ficar assim, ó. Vai quebrar o pescoço? Vai. Nossa, esse perfume aqui, é sério, meu filho. Eu não vou nem falar nada, não, que vocês vão achar que sou besteiruda. Mas ele é diferenciado, não sei nem o que falar, não. Que vontade de ficar cheirando. Ah, não, vamos passar, não, porque vai ter mais. Não, ué, vai ter mais. Ai, meu Deus. Não sei, gente, falar de perfume não, mas ele é um cheiro de homem bom. Sabe aqueles homens gostosudos que você olha assim e fala, meu Deus, meu sonho é ser um homem desse aqui. Passa ele que você vai ficar. Você vai virar esse homem. O total do fraco. Se você for muito feio, aí eu já não sei, meu filho. Mas pode ser que vai ser também, porque nem tudo é beleza, né? As belezas, na verdade, porque tem uns homens que é bonito, mas você vai ver, coitado, o Catingu, o Catingu. É, vocês estão vendo aí, né, pessoal? Quando eu abro a boca pra falar, vocês viram, né? Então, ó, esse perfume aqui tem a característica de sedutor, elegante ao mesmo tempo, tá? A nota de tabaco aqui, deliciosa, que dá a equilibrada na fragrância. Eu acho que é isso que faz você gostar. Já cortando também, que ele gruda na alma. Porque tem vezes que ele passa, ele, tipo, tomou bom e passou. No outro dia ele tá com cheiro. E um negócio que eu queria dar pra vocês, uma dica. Passa aqui, meu filho. Aqui, ó, na parte aqui que tem no cabelo. Por quê? Porque o cabelo gruda, cheiro. Eu falo por mim, né? Eu, mulher, eu sempre passo perfume aqui, ó. Nesse cabelinho aqui. Por quê? Sempre vai grudar. Aí, tipo, passa, tem que lavar o cabelo e o cheiro ainda continua, às vezes. Claro que o perfume tem que ser bom, né? No caso esse aqui, ele é bem oleoso. Então, gruda. Não passe perfume em roupa, que você vai ficar catingudo. Somente se eu for em alguma festa, você começar a suar, que você for dançar, acabou. A catingueira é pura. Passe no pescoço. Quero que ele faz. Passe no pescoço, no cabelo, top. É isso. Vocês viram aí, né? Eu falei, ela abre a boca pra falar, vocês sabem. 10 anos. Então, ela falou, deu a avaliação dela de nota, de 1 a 10, pra esse perfume aqui. 10. 10? Você vai dar 10 pra todos? É, provavelmente. Ou mil, vocês vão ver daqui a pouco. 10. Ela escolheu também, esse perfume aqui, que é o Guerlain Homme Eau de Parfum. Perfume que eu acho lindo. É um perfume lindo. Que me encantou. É o primeiro frasco da Guerlain que eu tenho na coleção. Inclusive, eu quero ter os outros fãs na coleção, porque eu fiquei besta com a qualidade da Guerlain. Perfume muito bom. É um perfume elegante, limpo, fresco e que eu falo que é um perfume pra ser utilizado em casamento, pra ser utilizado em ambiente climatizado, trabalho. Eu quero saber de você. Por que que você gosta tanto desse perfume? Esse daqui, gente, tem cheiro, não é de um rapaz. É de um homem já, mais homem. Sei, mais de 25 anos. Cheiro de homem. Homem, sabe? Homem. Não é cheiro de menino. Não. Cheiro de homão, tá? E também parece que o homem, ele tá entrando... Sabe quando o homem tem aquele carro? Ele acabou de comprar um carro. O carro tá novinho. Sabe o cheirinho de carro? Se imagina agora. Vamos entrar num pensamento aqui. Tá. Gente, ó, o homem entrou dentro do carro. Que aquele carro tá cheiroso. Ele ligou o ar-condicionado. Aí ele tá com esse perfume aqui. Ligou o ar. Esse perfume é amulento dentro do carro. Acabou. Ele não vai nem sair dentro do carro, meu filho. Acabou. Eita. Mentira. O que é isso? Eu tô com medo aqui dos perfumes. Cada cada tapão nos bichos. Chega a estar querendo quebrar os perfumes, velho. Enfim, é isso. Cheiro de homem muito bom e homem, não moleque. Se você for querer comprar esse perfume, seja homem pra usar ele, tá? Ah, mas se um cara que é moleque, como você diz, quiser passar pra um homem, ele pode comprar o perfume desse também. É, você tá pegando uma responsabilidade muito grande com esse perfume. Se você passou ele, a mulher vai achar que você é homem. Aí você abrir a boca, você é um moleque e já é. Ah, e a nota? Qual a nota você dá pra ele? 11 de 10. 11 de 10. Nossa, vocês tão vendo, hein? Pois é, passou até o meu preferido. Hoje ela tá simpática. Ela tá simpática hoje. Já tá dando 11. O próximo que ela escolheu, pessoal, o terceiro, é esse aqui, ó. Que é o Y Le Parfum de Yves Saint Laurent. Um perfume que das três versões de Yves Saint Laurent, eu acho a mais sedutora. Porque a Eau de Toilet é a mais fresca pro dia a dia, o Eau de Pafum já é o mais elegante, que também pro ambiente climatizado, depois pra um jantar romântico, mais formal. E esse aqui eu já acho mais sensual. Ele tem um toque de versatilidade junto com um toque de sensualidade. É como se fosse a junção do Eau de Toilet com o Eau de Pafum. E fala aí, por que que você gosta desse perfume? Nossa Senhora. Ah, eu vou falar que todos que eu gosto porque eles são bons. É um perfume chamativo. Tipo, é um perfume que se o cara chegar no lugar, vai todo mundo olhar pra ele, porque vai sentir o cheiro e falar, cara, que perfume é esse? Porque geralmente os homens sempre tem o mesmo perfume. Né? Não muda. Agora esse aqui, ele é... E quais são os perfumes que os homens sempre tem? Malbec, que já tá enjoativo já, todo mundo tem esse perfume. One Million. One Million. Two and Two Vip. Two and Two Vip Black, o Two and Two Vip. E também aquele da Coroinha. O Scandal, você acha que tu não... Não, o da Coroinha não, o que parece um troféu. Ah, o Invictus? Aí, ó. Também. Mas quando você me conheceu, eu tinha Invictus. Inclusive, eu conheci com ele, mas eu gostava, achava que todos os caras têm esse cheiro. O cara é bonito, tá bom. É cheiro de heterotope. É. Esse aqui tem um cheiro diferenciado. Muito bom. Esse aqui é tipo um cara que chamou a mulher e já tá com um período mais avançativo. Avançativo. Segundo dia que conheceu, a gente chamou ela pra ir pra casa dele. Se ele passar esse perfume aqui, acabou. Até casou já com ela. Vocês viram aí, né, rapaziada? O perfume... Eu sou fã da casa de Yves Saint Laurent. Ela tem até o Libre, ou de parfum feminino, que eu sou apaixonado pra mim. A casa da Yves Saint Laurent é uma das melhores casas. O Y ou The Toilette foi um dos primeiros perfumes da coleção, tá? Então é um perfume que eu sou apaixonado. A casa de Saint Laurent. Fala pra gente. De 1 a 10. 15. 15. Ela tá simpática, eu tô falando. Ela tá simpática hoje. Ela tá dando 11, ela tá dando 15, ela tá simpática. Eu até sei qual que vai ser o último. Vou pegar esse último lançamento de Jean Paul Gaultier. Ela não é muito fã da casa de Jean Paul Gaultier. Tem uma linha que ela não gosta, que ela fala que é muito enjoativa. Ela não gosta, fala que é até fedorento. Mas esse perfume aqui, quando chegou pra mim, ela pediu pra eu passar todos os dias. Então, já sabe, né? Quando a mulher pede pra você passar o mesmo perfume todos os dias, e desde o primeiro dia rolou segundas intenções, você sabe aí que vai ter segundas intenções todos os dias, tá? Então, esse perfume aqui é o Emali Elixir, ou Elixir, de Jean Paul Gaultier. Isso aqui é uma delícia. Esse perfume, inclusive, até eu passo ele. Você passa? Já passei escondido, já. Gente, olha só, gente. É, ele tem aquele outro, né? O Epafam. O Epafam eu passo. Inclusive, quando eu ia trabalhar, eu passava ele. Mas agora, já responde aí pro pessoal. Você acha qual que é melhor? O Epafam ou o Elixir? Pra mim, os dois são iguais. Só que esse aqui é mais forte. Inclusive, ele postou, né? A foto desse e do outro, e o cara tava criando uma briga comigo lá, porque eu falei que os dois eram o mesmo cheiro, só que a diferença que esse era mais forte. O cara tava achando ruim. Mas, realmente, ele tem o mesmo DNA do Epafam, tem o mesmo DNA, só que muito mais intenso, na minha opinião, muito mais intenso, muito mais másculo. Enquanto o Epafam, ele tem aquela notinha de íris com baunilha, que deixa algo cremoso, um pouco mais jovial, esse aqui já tem a nota de mel, baunilha, só que são duas notas adocicadas que não são enjoativas, pelo menos no perfume, e a nota de tabaco, que controla essa doçura totalmente do perfume. É um perfume delicioso, na minha opinião. É um perfume que você vai querer agarrar no pescoço da pessoa e não vai soltar, não. Melhor lançamento do ano, sem dúvidas. Nossa, ele é muito bom. É um cheiro docinho, mas é um doce gostoso. Até burrifou ele. Nossa, ele é muito maravilhoso, gente. Muito bom. É um docinho bom. Nossa, não sei nem... De um a dez. Ah, sei lá, quinze também. Quinze? Passando dez. Ele fala dez, eu falo quinze. Cara, ele é maravilhoso esse perfume, cara. Ó, pra noitada, pra balada, encontro romântico, você quer seguindo as intenções, já vai encaminhando aí pra algum lugar, onde você quer, vai pegar a pessoa em algum lugar. Nós mulheres, a gente é assim, tipo, você saiu com o cara, aí a gente sempre, tipo, manda mensagem pra amiga pra falar, né? Ela fala, como é que foi e tal? Aí a gente sempre fala, ah, o cara é, nossa, catingudinho, né? Catingudinho. Não vai falar que era catingudinho, mas, pô, ele é gente boa, tadinho, mas, né? É o fato de toda mulher falar do homem, né? Quando o homem não é bonito, ele é gente boa, e quando ele é bonito, ele é bonito, ele é bonito. Mas quando não é bonito, ele é gente boa, pô. Nossa senhora, já falei várias vezes já quando eu saí, mas não na maldade. Perguntou, falei, ué, sou sincera. O quinto que ela escolheu, que é um dos perfumes que eu acho, assim, mais sofisticados da minha coleção, um dos mais sofisticados, tá? Perfume muito bom mesmo, que é o Blanc de Chanel Parfum, tá? O melhor flunker, na minha opinião, o melhor da linha, sem dúvida. Fala pra eles por que que você gosta tanto desse perfume. Assim como o Guerlain lá, eu acho os dois muito parecidos de chiqueza, assim, de... De elegância, sofisticação. Tem que ser homão pra usar isso aqui, não é qualquer cara. É o perfume do Harvey? É, eu falo sempre que parece o perfume do Harvey, porque é um perfume que parece daqueles caras empresários, sabe? Tipo, você pode ainda nem ser empresário, nem ser tão de alguma coisa, você achar que você... Mas se você usar, você vai se sentir. Esse perfume que parece que eleva... Perfume que levanta a autoestima da pessoa. Isso, levanta a autoestima do cara. Deixa o cara mais confiante, mais empoderado. Sim, aí, meu filho, quando você passa esse perfume, você... Nossa, eu não sei ideia do que roupa que eu vou usar. Bota esse perfume que você vai se sentir tão poderoso, você vai achar a roupa rapidinho. Porque, pensa, um cara passa esse perfume, aí me taca aquelas roupinhas normais, tadinho. Não, não dá não. Tem que ser top de tudo. Passar um costume, um terno, gravata junto, algo posturado. Tem muitas pessoas que acham que perfume não é nada a ver. Só que, pessoal, perfume é complemento. Por exemplo, eu tô vestido num costume social, tô com uma camisa branca por dentro aberta, um costume azul marinho, todo bem mesmo, como que eu posso falar? Medido, medido certinho no meu corpo. Tô passando elegância, sofisticação. Mas como eu posso transmitir pra uma pessoa que tá longe ou quando eu passo por ela? Através do perfume. O perfume, a marca que você deixa, o rastro, a silagem da fragrância, é quando a pessoa vai ter a primeira impressão sobre você quando ela não te conhece. Então, por isso que na balada muitas vezes funciona a pessoa que passa um perfume gourmand, mais adocicado, que ele passa pela pessoa e ela sente, ela, nossa, que perfume é esse? E pergunta depois. É isso, é sua primeira impressão. O que você vai passar pra pessoa. A mesma coisa com esse perfume aqui. É um perfume sofisticado, elegante. Não é com qualquer vestimento que você pode usar isso aqui, não. Não é com camiseta, bermuda e chinelo, não. Isso aqui, cara, é terno, social, é algo mais formal, tá? Casualidade, preferencialmente à noite. É, tipo aquele sapatinho, tipo, como é que é aquele? Lufa. 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 Sapatinho, se você não quiser usar uma roupa, tipo, terno, como ele falou, no costume, não precisa também não, mas é uma roupa mais chique. É, de 1 a 10, qual a sua nota do Blood Channel Pafon? É, esse aí também é 15. 15. Tá simpática, gente. Oh, meu Deus. Ela tá simpática hoje, ela tá simpática. Já vou começar aqui com um da alta perfumaria, tá? Que ela gosta muito. Só que diferente desse perfume aqui, ele não é um perfume pra noitada. Não é um perfume pra balada, não. Isso aqui também é um perfume super elegante, que não é com qualquer casualidade que você vai usar ele, mas é uma fragrância sensacional e que eu sou apaixonado. que é o Cedrá Boazer de Manceira. Isso aqui é alta perfumaria, né? Agora fala aí pro pessoal por que que você gosta desse perfume. Hum, não. Primeiro que ele me lembra, a primeira vez que ele passou, ele foi no Réveillon. Foi, no Virada de Ano. Então toda vez me vem na cabeça. Toda vez que eu passar esse perfume, ela fala, ah, virada de ano. Ele é um cheiro limpo. Não sei explicar. O cheiro desse perfume é diferente dos perfumes normais que a gente tá acostumado, sabe? Porque eu acho que ele é o que mesmo? Fala, é... Ele é um cítrico. Não. Ele... Manceira é o quê? Manceira é nicho. É, nicho. Ele é perfumaria de nicho. E não sei se vocês já sentiram. Provavelmente sim, né? Perfumaria de nicho, ela tem um sentir, sabe? Meio diferente, que é mais limpo. Não sei explicar. É um cheiro muito agradável. Não é um cheiro que daqueles que você vai falar, nossa, gostosudo. Não. É um cheiro bom. Um cheiro muito bom. Que você vai querer ficar perto da pessoa, sabe? Eu acho que pra contextualizar o que ela tá falando, ele... Pra vocês entenderem como é o cheiro desse perfume, é como se fosse o Aventus. O Cru de Aventus. Só que sem aquele lado do abacaxi suculento e sem aquele lado esfumaçado que o Cru de Aventus tem. Que todo mundo tá acostumado e que tem muita cópia no mercado. Que é um dos perfumes também muito copiado e que custa 3 mil reais. Esse aqui já é um perfume da entrada de nicho. Custa mais ou menos 800 reais, você encontra ele. E é uma fragrância deliciosa. Então, é um ótimo perfume. Tem um custo acessível, alta perfumaria e qualidade nas matérias. Concorda? Uhum, 20. Aí, ó. De 10, ela deu 20. É surreal. É um cheiro limpo. Eu não sei explicar. Vocês vão ter que sentir pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas se quiser comprar no escuro, também pode comprar, que vocês vão gostar. Não é um cheiro enjoativo, não é um cheiro forte, não é um cheiro... É agradável. É uma coisa gostosa de sentir. Muito bom. Super bem. Então, eu vou aproveitar que você tá falando aí pra comprar no blind, comprar no escuro. Quem quiser comprar esses perfumes que eu tô indicando aqui, pessoal, na legenda, eu deixei um cupom de desconto especial lá na Loura Perfumaria, que é parceira aqui do canal. E tem o cupom de desconto de 15%. Você encontra lá Manceira, você encontra Parfum de Mali, você encontra Dolce & Gabbana, Champagne, a maioria dos lançamentos você encontra lá. E quem quiser conhecer, como ela falou, comprar no blind, não tá confiante em comprar no escuro, tem os decantes disponíveis também lá na Loura Perfumaria, de 2ml pra você poder conhecer. Então, se você não quiser pagar 800, 900 reais no perfume, tem os de 2ml pra você poder experimentar antes de dar aquele famoso blind, gastar o seu suado dinheirinho no perfume. Então, o próximo é um perfume também bem adocicado, que ela já elogiou, que eu já trouxe ele aqui, mas eu vou trazer novamente, porque foi ela que escolheu. Então, é ela que vai avaliar pra vocês, que é o Azaro Demoche Wanted. Perfume sensacional, melhor perfume da linha da Azaro, na minha opinião. E fala pra eles o porquê que você gosta tanto desse perfume. Por mim, eu pegaria pra mim, primeiramente. É um perfume que eu já usei várias vezes, escondido, inclusive parceiro em meu cabelo, pra grudar o cheiro. Ela tem um monte de perfume feminino, mas ela usa os meus. É um perfume que dá vontade de você, tipo, você sentir o cheiro, aí dá uma vez você correr na pessoa e ficar assim, agarrado nela, sentindo. É um muito bom, é um cheiro muito... É gostoso, né? Eu não vou falar, não é que é vergonha, né? Neneco. Quando ele acorda, eu fico cheio de Neneco. Neneco. Fica com cheiro de 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 Neneco. Passa, dorme no outro dia, pede alguém pra te cheirar. É, esse é o cheiro do Neneco. Ele gruda mesmo na pele. Então, ele fixa mais de 10 horas na pele brincando. Mas é um perfume muito gostoso. O caramelo dele não é enjoativo. Quando fala de perfume caramelizado, ela não gosta de um que é o Scandal, por homem. Ela não gosta. Ele é caramelo purim, é doce purim. Pois é, engraçado. Mas esse aqui é muito bom. Esse é doce, mas esse eu gosto. Isso é muito bom. Cara, é sensacional. Todos os homens que eu recomendei o Azaro da Moshuante me mandaram lá no Instagram. Lucas, a melhor compra que eu fiz. Então, ela aí tá falando pra garantir pra vocês que realmente é um perfume que ela gosta e que ela escolheu, tá? É bom, pode provar. Pode provar. De 1 a 10. É 10. Esse é 10? Agora eu vou pegar um perfume. Um perfume da Hugo Boss, que ela gosta muito. Não é um perfume também que, ao meu ver, é um perfume sedutor. Mas ela vai explicar pra vocês o porquê que ela acha que é. Porque seduz ela e cativa ela. O seduz e cativa. Que é o Hugo Boss Bottle Night. É um perfume baratinho, muito bom. E que, na opinião dela, ela gosta bastante. Agora fala pra eles o porquê que você gosta. Pois é, baratinho, ó. Baratinho, meu filho. Tô ajudando vocês. Esse perfume que vocês podem comprar, meu filho, com o olho tampado, alguém te asfixiando, porque você vai gostar. Por quê? Tá doido, meu Deus. Sabe, tipo, um cheiro de gente limpa? Sim. É ele aqui, ó. Cheiro tipo esterilizado? É, um cheiro de pessoa que acabou de tomar banho. Acabou de tomar banho, cháue gel. Nossa Senhora. Assabonetadozinho. Acabou de... A pessoa que tomou banho, foi lá e passou um perfume. Sabe, o cara é limpo, bonito e cheiroso, hein? Só que você tem que falar que ele é elegante, senão as pessoas vão achar que, ah, é um perfume pra usar pós banho. Não, Deus me livre, você é doido de usar só depois de uma obra pra ficar em casa, você é doente, meu filho. Você vai ficar usando essas coisas pra ficar... Não, pra você sair, pra você ficar chique, você ir num restaurante com a sua mulher, com a sua namorada, enfim, com a sua noiva. Isso aí. Inclusive, pedir ela em noiva, também, se quiser pedir com esse perfume que ela vai gostar. Com esse perfume aí? Sério, ele é muito bom. É um cheiro também, que, por exemplo, se eu for sair com a sua namorada ou sei lá, aí... Ah, vocês moram separados, no caso, né? Aí, se você quiser ir pra casa dela ou ela pra sua casa, ela vai gostar. E faz aquela técnica que eu te ensinei, tá? Ah, filha, passa aqui, ó. Viu? Vocês sabem, né? Vocês estão aprendendo aí com ela, tá? Então, fala aí pro pessoal de 1 a 10. Pro nono, né? Pro nono perfume, que esse perfume, como eu falei pra vocês, ele é um floral adocicado. Normalmente, homens não gostam de perfumes florais, mas esse aqui, ele tem... Ele ganhou o meu coração, porque ele é um perfume compartilhável, muito bom, muito gostoso, e que ela fala que é o perfume dela. Não é meu, não. Quando o perfume chegou pra mim, é... Esse perfume aqui é meu, é meu. Pronto, o perfume é dela, tá? Posso nem falar que é meu, não, que é dela. É meu, é meu. Que é o Instant Crush de Manceira. E o frasco é muito lindo, cara. Todo douradão, simbolizando riqueza. Mas fala aí pro pessoal, por que que esse perfume é seu, né? Porque o perfume é dela. Eu ia falar que o perfume era meu, você já falou. E por que que você gosta tanto desse perfume? Ai, eu nem sei, é meu. Não dá, não. Não comprem, porque ele é meu. Vocês não querem comer o cheiro. Ele passa, aí ele fica com o meu cheiro. Ah, quando eu vou e vou perfumar, por que que você tá com o meu cheiro? Quem mandou você passar meu perfume? E ele acha ruim quando eu passo. Ele vai passar meu perfume caro. Ó o Paulo, gente, olha ali. É, essa voz. Cento e pouco perfume e aí ele acha ruim que eu passo isso aqui. Sangue e fogo. Nossa. Igual eu falei do outro da Manceira, né? Você borrifou aí, né? Não, só sobra pra sentir. Caramba, parece que ela borrifou, velho. O cheiro veio aqui. Cara, esse aqui é tipo o outro Manceira que eu falei, né? É um cheiro limpo. Não sei explicar bem pra vocês o que vocês sentissem ele. É um cheiro limpo. É tipo um cheiro de pessoa limpa, meio docinha. Não sei explicar, ele é perfeito. Ó, esse perfume, ele tem... Ai, eu vou borrifar, meu bem, sai. Borrifa aí. Ele tem notas florais, rosa, bem presente aqui, junto com baunilha. Então, ele tem aquele do sor trabalhado junto com as notas florais e a nota de rosa. Sem falar da performance dele, tá, pessoal? Outra coisa. Mais de 12 horas. Se não adianta chegando, quiser comprar aí pra poder passar a virada, ó, ouro, muito ouro, inchalar. Exatamente. Já vai estar chamando ouro, sabe? Lá na Uro, o perfumaria tem disponível, ó. Cuponzinho de desconto aí na regenda, vocês vão gostar. É, meu filho, aproveita. Nossa senhora, ele é muito bom. É um cheiro limpo, 50, 100. Tipo, a noite eu tomo banho, passo ele, ele... No outro dia eu ainda sinto na minha pele... O mesmo cheiro. O mesmo cheiro. 12 horas, 13 horas na pele. É o mesmo. Brincando. Isso aqui no inverno é poderoso, tá, pessoal? Outono, inverno, isso aqui é poderoso. Nossa, ele é maravilhoso. Qual a nota pra ele? Ai, 100 mil. Nossa. 100 mil, ó. Melhorou aí, vocês viram, né? Falei... Eu até estranhei o 10 que ela deu, porque... Eu dei 10 pra poder sair fora do desóbico, né, que eu tava. O desóbico? É, porque eu tava... De 0 a 10, 15. Tá, vamos lá. O último, como eu gosto de deixar esse perfume que é o especial, né? Na minha opinião é... Vou falar que é o top 2, tá? Porque o top 1 é o Percival e ele ficou como top 2. Não acho o Percival... Eu acho. Eu acho o Percival é um perfume muito elegante. E esse perfume, pessoal, é perfumaria de nicho também, que é o Pegasus da Parfums de Marley. Esse perfume, é um perfume bem caro, tá? É um perfume bem baladeiro, pra encontros. Aqui não tem como você utilizar durante o dia, não tem como utilizar pra trabalho, não tem. Se você procura uma fragrância diferente, exclusiva, cheiro de rico mesmo, pra seduzir, pra levar pra sua casa, levar pra um hotel, pra um hotel, pra onde for. Você quer pra isso mesmo, é esse perfume aqui. Fala pro pessoal por que que você ama essa fragrância. É um cheiro também, que desde que ele passa no outro dia, é o mesmo cheiro. Ele não muda. Porque tem perfume que você passa e tá um cheiro agora. Daqui a pouco ele tá outro cheiro, daqui a pouco tá outro cheiro. Exemplo que eu falo é o Libre, o que eu tenho, né? Eu passo ele, eu não gosto dele na hora que eu passo. Eu acho ele, sei lá. Só que depois ele fica muito bom. Um cheiro de rica, mulher poderosa, eu gosto. Um cheiro delicioso, bom, todo mundo quer sentir que perfume que você usa. Nossa, perfume bom, nossa, tá forte o perfume. Esse aqui não, ele não muda. Ele do início ao fim, o mesmo cheiro. Bom, pelo menos é o que eu sinto quando ele passa, né? E ele é um cheiro amendoado. É um cheiro diferente. Ó, aí tem presente, tonka, amêndoa. São notas mais adocicadas. O perfume é muito gostoso mesmo, tá, pessoal? Vou ser sincera, no início, quando, né, ele... Primeira vez que eu senti esse perfume aqui nele, eu não gostei muito. Eu falei que eu gostei, porque eu falei, caraca, o perfume caro, vamos falar um pouco, né? E você falou que parece Coda Dior? Parece o Pinoctiposium. Parece um pouquinho, vocês acreditam? Porque dá notinha de amêndoa que ele tem aí. Sim, se vocês quiserem sentir, tipo, ah, não tem como sentir esse perfume. Sente o Pinoctiposium, que é um perfume mais fácil de encontrar na nele, em qualquer lugar. Ah, mas na Lure perfumaria tem decante dele também, 12ml. É, melhor ainda, né, comprar o original. Pô, é diferente. A experiência da Parfum de Malha é diferente, pessoal. É muito bom. Anota pra ele, quanto que você dá? 100 também. 100. Tá bom, melhorou. O outro foi 100 mil, esse aqui foi 100. Eu falei 100, mil, sei lá, eu falei isso. Então tá. 100, os dois são 100. Então, ó, esses foram os 10 perfumes que mais enlouquecem a mulher, né? Eu tô com ela, as mulheres eu não sei. Mas, opinião feminina sincera aqui pra vocês, vocês sabem, tá? Tem vários perfumes que ela deu opinião feminina sincera aqui. Os caras compraram, foram elogiadas através da opinião dela, que ela é sincera. Nem sabia disso. O ouro, os caras foram lá no meu diretor e falaram assim, ó, comprei o perfume que sua namorada falou que é muito bom e eu fui muito bem elogiado, tá? Ó, rapaz, galera. Feedback. Feedback, meu amigo. Fica aí. Então, vamos fazer um top 10 rapidinho? Vou deixar na descrição aí pra vocês a ordem do que ela falou, pra vocês não se perderem também. Mas não queremos dizer que eles são ruins, tá? Todos são ruins, foi muito difícil colocar aqui. É difícil, é preferência dela, tá, pessoal? Difícil. Não levem isso pro coração, não. Se quiser comprar todos, pode comprar, meu filho. Exatamente. Porque todos são maravilhosos. Não levem pro coração. E aí, gostaram? Novamente da presença dela, da resenha sincera que ela deu aqui e trouxe mais dicas, tá? Achei que ela só ia falar dos perfumes, mas ela deu mais dicas pra vocês. Já comenta aqui qual é o vídeo que você quer que eu volte aqui pra fazer. Qual é o vídeo? Exatamente. Ah, eu queria saber se, não sei o que, já coloca aqui já também. É isso aí, meu filho. Exatamente. Se quiser, coloca aí nos comentários que a gente traz pra vocês. Isso aí. Então, já te convido também a se inscrever no canal dela, que também tá aqui na legenda, tá? Ela tem um canal que ela fala sobre produtos femininos, cosméticos. Tô convencendo ela de falar sobre perfumaria, mas ainda tá difícil. Já falei pra ela, se ela pegar os perfumes pra falar dessa forma que ela resenha, ela vai crescer muito, porque ela é sincera, mas aí é com ela, tá, pessoal? Segue o canal dela lá, se inscreve no canal dela lá pra vocês ajudarem. Comenta aí, se vocês quiserem. Comenta aí também, se vocês quiserem, o que vocês acham da ideia. E a gente aguarda vocês, tá? Aguardo o feedback de vocês. Quer agradecer pela presença. Ilustre aqui no canal mais uma vez. Aguardo ela voltar aqui novamente, vai depender dos comentários aí de vocês, que vocês vão deixar aí pra ela voltar. Quanto mais vocês comentarem, mais rápido eu vou voltar. Exatamente. Te convido a continuar assistindo aí os vídeos que estão passando. Escolha algum desses dois vídeos que estão passando aí, porque aí você também vai aprender mais sobre a perfumaria. Quem sabe aí é o perfume que você quer saber. Dá um beijo. Não dá um beijo, né? Não, você tem que dar um beijo pra mim. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.